Esse é o DJ STDZ, o terror da concorrência, caralho Eles catucatam por sempre, deixa teu buraco Por cima é só sentadão, paninho na mão, calcear no chão, catucadão no bucetão Novinho não para não, se mim só senta do pano, a mão vai ser meu chão, catucadão no bucetão Novinho não para não, se mim só senta do pano, a mão vai ser meu chão, catucadão no bucetão Novinho não para não, calcear no bucetão O pé é o DJ STDZ, o terror da concorrência O terror da concorrência, caralho 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 Meu palhaço Esse é o DJJN 051 Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Ai! Senta no meu palhaço Meu palhaço Senta no meu palhaço Opa, 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 o palhaço Opa, 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 o palhaço Esse DJ Rapseiro, eu não tem jeito o caralho Ele é o rei do seu Os novinhos já estão vindo e nós avistou de longe Opie, opie, opie Opie Para confortar o corpo, de pagar na xota dela Esse titi rapiceiro, eu não tenho jeito caralho, ele é o rei delas Os novinhos já tão vindo e nós avistou de longe Ô mamão bonde, ô mamão bonde Ô mamão, 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 mamão E porra com força no corpo, de pagar na xota dela Ô mamão, 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 mamão Aê caralho, tentava o toque do beat ele mesmo, meu mano DJ Samurai caralho Que moleque é bravo nos costes da fira, pô Ô mamão, mamão, mamão Ô mamão, mamão, mamão Ô mamão, mamão, mamão Ô mamão, 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 mamão Ô mamão, 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 mamão Ô mamão, 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 mamão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.